O negócio é samba rock Ei galera, preste atenção que eu preciso dar um toque O negócio é samba rock O negócio é samba rock Quem souber dançar, entrar na roda agora, vem pra brincadeira O que vai rolar a noite inteira O que vai rolar a noite inteira Eu quero ouvir Ei galera, preste atenção que eu preciso dar um toque O negócio é samba rock O negócio é samba rock Quem souber dançar, entrar na roda agora, vem pra brincadeira O que vai rolar a noite inteira O que vai rolar a noite inteira Esse balanço contagia, ele é muito legal E com essa galera irada, fica sensacional Até parece carnaval Ei galera, preste atenção que eu preciso dar um toque O negócio é samba rock E o negócio é samba rock Quem souber dançar, entrar na roda agora, vem pra brincadeira Quem souber dançar, entrar na roda agora, vem pra brincadeira